Paz, meus queridos irmãos, tudo bem? É com muita alegria que nós gostaríamos de anunciar a nossa primeira conferência online sobre missões na Europa. E nessa primeira conferência falaremos especificamente sobre missões em Portugal. Então, eu, Glauber Destro, do canal Missões na Europa, em conjunto com alguns outros irmãos, o pastor Leandro Amorim, que também tem um canal no YouTube, no caso dele é um canal específico sobre missões em Portugal, construção civil em Portugal. Também com Daniel Freman, missionário em Coimbra, onde tem a Casa Missionária Vivência, onde ele faz treinamentos para irmãos que pretendem fazer missões na Europa. Também em conjunto com Marcelo Araújo, pastor Marcelo Araújo, diretor do Instituto Resposta, Instituto Resposta, que é uma instituição de ajuda humanitária em Lisboa. Entre outros, em conjunto com outros pastores e missionários, nós estamos fazendo, realizando esta conferência sobre missões na Europa, principalmente missões em Portugal. Então, eu gostaria de anunciar a vocês como será essa nossa conferência online. Acontecerá no canal Missões na Europa. Não será necessário nenhuma inscrição, apenas você estar presente no canal Missões na Europa. E será no sábado, dia 3 de agosto, durante todo o período da manhã, para quem está no Brasil, ou durante todo o período da tarde, para quem está em Portugal. Nós teremos três sessões. Em cada sessão, teremos uma palestra. E no início de cada palestra, vamos falar um pouco sobre a questão espiritual do Evangelho, tanto na Europa, quanto em Portugal. Então, na nossa primeira sessão, teremos uma introdução sobre como está o Evangelho, em modo geral, na Europa, onde eu, Glauber Destro, vou falar por cerca 15 minutos sobre este campo missionário. E logo em seguida, teremos uma palestra com a advogada Priscila Corrêa, que vive em Braga. E ela nos falará sobre legalização em Portugal. Na nossa segunda sessão, teremos o missionário Daniel Freman, missionário em Coimbra, onde falará sobre como se preparar para o campo missionário. E depois desta introdução, teremos a palestra da Priscila Corrêa, que falará sobre trabalho em Portugal. E na nossa terceira e última sessão, teremos uma introdução sobre o campo missionário em Portugal, propriamente dito. E quem falará será o pastor Leandro Amorim, que serve há vários anos em Portugal, casado com uma portuguesa. E após essa introdução, teremos uma palestra sobre legalização de igrejas evangélicas em Portugal. Como legalmente podemos implantar uma associação religiosa, uma igreja evangélica em Portugal. E quem falará nessa palestra será a contadora Patrícia Silva, que vive em Braga. Então, fique ligado conosco no dia 3 de agosto, online, no conforto da sua casa, com seu computador ou celular. Você vai participar ao vivo dessa nossa conferência, com três sessões. E nos comentários, vamos poder conversar, trocar ideias, fazer perguntas e assim interagir durante essa conferência, ok? Inscreva-se no nosso canal Missões na Europa, entra aqui no link da descrição do vídeo e clica no sininho para a partir do momento que estivermos online, você já vai receber uma notificação de que começamos a nossa conferência. Ok? Nos vemos então, sábado dia 3. Um abraço, que Deus abençoe vocês.